A CIDADE NO BRASIL Sinais, velhos sinais perdidos nas dunas e na areia. Sou deserto sem as palavras. Vou pelos passos das crianças gritar num sumo mais novo. Se demorar, espero por mim. Aqui as crianças estão escondidas e espreitam o dia com os seus pezinhos de lã. Amanhã, preparo o corpo de perfume e água fria e vou rumo ao sul. No rosto delas, talvez, entretanto, no pátio dos olhos tenha nascido a Luganvilha. Aqui, algumas árvores cobriram-se de flores para impedir o choro e o canto das raízes. O jatarandá invadiu devagarinho as esquinas da cidade. Ninguém deu conta, mas uma luz azul tomou conta de tudo durante uns tempos. Doença, assim, é para fazer gritar de prazer. Aqui, a música pode ouvir-se na mão curvada brúzio sobre o ouvido. O que sobra são os cinhos às seis da tarde. Quando se colhe a roupa, fica de limbo o mar. Aqui, as pedras já não são pedras. O sopro de vida que as habita é um resto da fala antiga de que são feitos nos versos. Fios de pólen e lícanes recriam antigas danças de floresta. O mar deixa o cheiro pelas mãos. Devia olhar o rei, mas foi o escravo que chegou, para-me semear o corpo dela na esteira. Devia sentar-me na cadeira ao lado do rei, mas foi o chão que deixei a marca do meu corpo. Penteei-me para o rei, mas foi ao escravo que dei as tranças do meu cabelo. O escravo era novo, tinha o corpo perfeito, as mãos feitas para a taça dos meus céus. Devia olhar o rei, mas baixei a cabeça, doce, terna, diante do escravo. Passa-se sem falar, diante de um pau, mas não diante de gente, dito minha neta. Das duas de mim, só percebeste a outra, a voz de íntima nudez, o grito surdo da fêmea. Das duas de mim, só percebeste a outra, a dos ventos soltos, cabaças no ventre e um demónio nos cabelos. Das duas de mim, só percebeste a sombra, a embriaguez do vinho, o brilho da palavra, o sonho. Agora que num mapa estranho, traçou na face os caminhos da santa, o sonho apareceu despido. Ainda voltas, de vez em quando, com as palavras da luta. Entre luz e sombra, a leopolde-se a dar-se em gordo. A sombra desliza por detrás dos vinhos. Se leva-se a hora, os mortos abandonam os vivos, para viver em paz, por entre as veias finas da terra. Acendo com as mãos das mães, a candeia antiga rola de palma. A serpente do lugar dorme, sobre seus ovos de vida. Os guardiãs das fontes preparam a madrugada, enquanto as mulheres dos clãs, de cima, provam a comida da noite e velam pelo fogo das ofrendas. Uma antiga fúria oferece a fórmula limpa às palavras de todas as sílabas mortas. A cabeça de Nefertiti Tivesse-se-se erguido, da ruidão granular, o perfil do longo da cabeça de Nefertiti, Luís Carlos Patraquim. Esta cabeça é minha, por cima do muro que a sustenta. Esta cabeça está cortada de mim há sete mil anos. E, no entanto, é a voz dela que fala dentro da minha voz, o seu olho vazado como indomina os olhos. O seu nariz eu respiro, o barro dos antigos, e passo pelos oros, o colo preto da distância. É berlim com o sopro dos anjos em cada esquina. É deserto com desenhos de areia muito fina. Percorro o labirinto, esta cabeça é minha, é o perfil que me convém, com o seu olhar vazio e limpo, do sonho de tantos anos. Esta cabeça encaixa-se-me nos ombros com o peso dos cabelos. Esta mulher é a minha fala, o meu segredo, minha língua de poder e meus mistérios. Esta mulher está fechada em mim há sete mil anos. Por ela descobri o rosto. Fui noiva e esposa. Conheci o doce sabor do abandono. Como não sei quem sou, espelho diante do espelho, com uma moldura de bronze à volta.